Música Salve família, Diego Chat Game, estamos juntos Eu estou na casa de um cara aqui, parça, monstruosidade Eu, é o seguinte, ele é um cara que não gosta de aparecer, certo? Normal, parça, a gente não te entende, né mano? Só que ele fala muito bem, velho Pela voz, vocês conhecem ele, apesar que vocês estão vendo no título, né? Eu sou um, mano, não vou colocar no... É, não tem como, tá? Eu vou ter que colocar no título lá, não tem jeito Ó, faz aí, tá? A apresentação Ah, isso aqui eu sei fazer, você gravar Ó, família Eu estou adquirindo aqui esse PC do Tag, certo? Quer que eu acenda a luz aqui pra ficar mais clarinho, mais bonitinho? Tá bom? Demorou É... Eu estava tocando ideia com ele, ele falou que ia vender o PC dele Só que é o seguinte, ele tinha falado com um cara E quando ele estava fechando com um cara, eu mandei mensagem pra ele Perguntando de uma porta de vídeo, porque ele falou que ia comprar um PC É pra ser seu mesmo, hein? É, então, então eu passei, era pra ser meu, mano E ele falou, ó, tem o meu lá, velho, é tanto Falei, você pode pagar, como que eu posso pagar? Ele, mano, eu preciso que você pague assim, assim, assim Eu falei, eu posso pagar quando Deus permitir? Ele falou, dá pra te ajudar Eu falei, então demorou, então vai ser meu E eu tô levando o computador dele aqui Show, hein? E eu falando com ele, eu me emocionei de verdade Porque eu falei pra ele, falei, mano, a realização de um sonho A Dênis tá aqui comigo, a minha esposa, a minha filha tá aqui, ó O pitbull aqui das pessoas É, ele é bravo, hein? Braço, tá show aí? Ranca um pedaço, meu E eu falei pra ele, foi um sonho realizado Que era pra, assim, eu queria ter um PC mesmo de qualidade Pra fazer o meu trampo Como vocês sabem que eu tô gravando agora com o Pastor Antônio Do canal Minutos com Deus Tá até na descrição aí, ó, o Merchan é um monstro E é isso, mano É um PCzinho top Então, chegando em casa, eu vou estar passando as configurações pra vocês E vocês vão ver agora que a renderização dos vídeos vão ser mais rápidas Qualidade das lives aí no Facebook vai ser melhorada 100% E é isso, então, chegando em casa, eu vou estar mostrando pra vocês E agradecer o tag aí, tamo juntão, monstro Tamo junto Segura pra outra mão e pra aparecer a mão que eu não esterei Me fala aqui, ó, monstro Vai ser pesado pra você levar, hein? Ah, parceiro, eu só pergunto 100kg aqui nas pernas Eu vou aguentar... Você quer falar nas costas Eu ia te zoar As pessoas não... Não, né? Das lavadas não faz isso, não Tamo junto, então, família Logo mais não, tamo de volta mostrando a configuração pra vocês Bom, família, a bateria da GoPro acabou Mas só pra vocês verem aí, ó, a continuação do vídeo O monitor LG de 21 por 9 polegadas No caso, 29 polegadas, mano Monitor ultrawide da LG Que ele também passou pra mim E como foi dito, né? Pagar quando Deus abençoar a vida dos irmãos, né? E aí, Tag, qual foi a sua experiência com esse computador? Com esse monitor? Ele foi o meu primeiro PC esse daí, mano Foi o melhor que eu já tive, de verdade Tirando o último agora, né? Quando eu peguei esse daí, eu voei Você tem que fazer a configuração pro outro, hein, parça? Não, tem Logo mais, logo mais Mas você vai ver a diferença quando você for jogar O Apex O Apex e o Fortnite Você vai ver as coisas aqui antes Do que o pessoal que tá jogando com você, entendeu? A lateral aqui você vai ter um ganho a mais de imagem É show de bola Qual foi a loja que a gente passou esse computador aqui? Vamos fazer uma chance, né, parça? Não, foi a PC Express Passou o PC Esse daí eu comprei... Nem lembra a loja, mano Mas eu comprei a parte esse monitor aí Ah, tá, o monitor foi a parte Isso, o PC foi o patrocínio da PC Express Então, falando do PC aí PC Express, a parceira do Tag Games aí também É isso aí Tá dando uma força pra ele Inclusive, dando uma força pra mim também Porque passou pra ele, passou pra mim Passou pra mim, passou pra mim As pessoas das labaredas do... Dos universos Agora é só cuidar bem que tá, ó Impecado, hein, mano Passou um paninho também, poeirado Tava guardado Já era Fechou, então Vamos ver, o que é nóis Tô vendendo um sofá que também quiser comprar Ó, família, o sofá aqui do Tag, ó Sofá cinza Tô vendendo um cachorro que também quiser Ó, o Thor aqui, ó O Thor Thor Dá um oi pra galera aqui Vamos lá Ó, ele falou que aceita um Play 4 Pro Não, tem que ser um Pro, mas personalizado Tem que ser um Pro personalizado do Homem-Aranha Ele falou Pronto Tamo junto, família Muito obrigado, Tag E vamos em casa Acho que é só isso O vídeo vai acabar aqui, eu acho, né, pai? Só? Tamo junto Quer comprar mais nada, não? Tô vendendo O que você tem aí, para vir? Vamos ver, não precisa Tamo junto, logo mais Tamo de volta, Bicão Salve, família Diego Chate Games Tamo junto Família Quero agradecer aqui, mano Desde já, o Tag Games Que é meu parceiro aí, né, mano Tiago Novaes Que representou aí Me passando esse console Com monitor ultra-wide Belezinha Eu falei no vídeo aí Que eu ia passar as configurações pra vocês Infelizmente a GoPro Ela acabou a bateria binária Ela tava gravando Então corrompeu alguns arquivos Então eu perdi alguns arquivos, mano Mas a configuração do PC, mano Desse monstro aqui, velho Essa aqui, ó É um processador AMD FX 8320E 16 GB de RAM DDR3 Uma RX 460 Radeon Eu não sei o nome da placa mãe Mas aqui, ó Tá aqui o modelo, ó É uma ASUS M5A97 Beleza? É um monitor ultra-wide 16 GB de RAM Da HyperX Certo? Parça Um watercooler aí Pra refrigerar por água Beleza? E o Tag aí me abençoou Pra eu ser abençoado Pra abençoar as pessoas Dos universos dos Himalaias Que invadem os vulcões Das criancinhas com frio Né? Da carruagem de fumo Falando isso, Família Eu peguei alguns consoles dele também Na realidade, dois E um já tá vendido Beleza? Lembra o que eu falei pra vocês? É o seguinte, quem me tem no Whatsapp Quem me segue no Instagram Já fica sabendo das coisas antes Esse vídeo do Tag, Família Eu gravei no domingo Diego, mas por que você só tá postando hoje? Porque eu quis montar esse cenário pra vocês Que agora vai ser o cenário oficial do canal Seja pra notícia Seja pra caça da monstra Que agora é dentro do meu quarto Por que eu fiz isso? Na sala era muito barulho, velho Então eu trouxe pro quarto Continua barulho ainda Por quê? Porque a porta não tá com isolamento acústico Todas essas frescuradas, né? Mas né, se Deus abençoar mais ainda Mais pra frente Quem sabe eu não saio da casa da minha mãe Que até eu tô esperando o apartamento sair pra mim Até agora não saiu E se eu não sair Mas Deus abençoar mais ainda a minha vida financeira Pra eu tá alugando um quarto com a Jennifer aí Com a Ana Clara Pra gente tá fodendo, né? Enfim Eu vou tá com mais Com mais Com mais qualidade de gravação Com mais liberdade pra gravar Certo? Então eu vou tá mostrando pra vocês o console que foi vendido Que foi um Playstation 3 Slim Destravado, família Certo? Destravado Com um controle completo Belezinha? Então O Tagging falou o seguinte Mano Tem que colocar uns jogos no HD externo Acho que tinha alguém me chamando, velho Colocar os jogos no HD externo e pronto Ou Colocar o CD Que ele vai gravar automaticamente no sistema Tira o CD e gravou o jogo Certo? Eu não gosto de console destravado Mas tem um amigo meu Que ele sempre compra destravado Por conta que ele tem uma manhousing Ele não compra a mídia física Então apareceu isso aqui Eu lembrei dele E mandei pra ele primeiramente E ele já fechou o console Que foi o Playstation 3 Slim Destravado Com 160 GB Beleza? E outro console aqui Que eu trouxe também Na casa dele Que vai pra venda É o Mega Drive 3 Beleza? Com um controle aí Seis botões Original Tá com um detalhe aqui no cabeamento Esse videogame aqui Tá funcionando Porque ele comprou comigo O Tagging comprou comigo Eu vou passar pra vocês Pelo mesmo preço Que ele falou pra me vender Beleza? Que foi 180 reais Então o Diego vende Ó, família É Tag Games, parça A mão do Tag Passou por aqui, parça É poucas ideias Se eu tiver interesse Nesse console aqui Só me chamar Certo? Tá completo Com cabo de Cabo RF, né? Tá por aqui, família Eu acho Tá por aqui o console Tá funcionando direitinho Perfeitamente Por isso que eu não tô fazendo O vídeo testando pra vocês Certo? Mas tá funcionando perfeito, mano Então esse foi o vídeo de hoje Foi o primeiro vídeo Que vai sair aí, certo? Vai sair hoje Na quarta-feira Vocês vão ver esse vídeo Beleza? E sexta-feira vai ter a caçada Que eu fiz na feira Com o Sedu Que é o Menino Lindo de Deus Certo? Provavelmente saia mais vídeos Eu tenho outros vídeos aqui Pra editar Eu não lembro quais Mas tenho mais vídeos Pra editar Tem um presente Que eu ganhei também Que eu preciso mostrar pra vocês Num próximo vídeo Beleza? Então vai voltar ao normal O canal Fechou? Você tá passando pela primeira vez? Já deixa o seu like Se inscreve no canal Vai ter live aí também Jogando jogos de PC Eu tô baixando um jogo pra testar Fortnite rodou perfeito, velho Eu tô baixando Rise Tomb Raider Que foi o último Tomb Raider Que saiu Vou tá testando Se rodar direitinho Quem sabe eu não faça uma live Pra teste Pra testar no Facebook E etc Foi o que eu falei Me chama no WhatsApp Fala o seu nome E a cidade De onde você tá falando Que eu vou salvar o seu nome E a cidade No Instagram principalmente Eu, mano Compartilho muita coisa Nos stories lá Falo muito com a galera lá No Instagram Diego Chat Games Ou no Playstation Zoeiro Que é o Playzoeiro PZ O Playstation Zoeiro Tá chegando na faixa De 25 mil seguidores Tá com 24 mil e 100 Fala Diego Falta 900 Mas cresce muito rápido lá A página da Playstation Zoeiro Beleza? Então quem quiser também aí Ajudar com patrocínio Tamo juntão O endereço da caixa postal Tá na descrição E daqui a pouco Eu tô indo no correu Buscar uns bagulho que chegou Família Tá correria Tá monstruosidade Certo? O que mais? Você quer divulgar a sua loja Quer divulgar o seu produto Aqui no canal Ou no Instagram Da Playstation Zoeiro Que lá é bem grande O alcance lá Chega a 1 milhão de pessoas Só vem falar comigo aí também Quando o meu WhatsApp Tá na descrição Eu quero divulgar o perfil pessoal Quero divulgar a minha loja Quero divulgar isso Quero divulgar aquilo Me chama E vamos negociar Fechou? Então família Muito obrigado Se você ficou até aí Quero pedir desculpa pra vocês Pela demora de postar os vídeos Então Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Paz Tchau 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 Tchau